A fonte e a flor, deixa-me fonte, dizia a flor, tonta de terror. E a fonte, sonora e fria, cantava, levando a flor. Deixa-me, deixa-me fonte, dizia a flor a chorar. Eu fui nascida no monte, não me leves para o mar. E a fonte, rápida e fria, com um sussurro zombador, por sobre a areia, corria, corria, levando a flor. Ai, balanços do meu galho, balanços do berço meu, ai, claras gotas de orvalho, caídas do azul do céu. Chorava a flor e gemia, branca, branca de terror. E a fonte, sonora e fria, rolava, levando a flor. Adeus, sombra das ramadas, cantigas do roxinol. Ai, festa das madrugadas, doçuras do pôr do sol. Carícias das brisas leves, que abrem rasgões de luar. Fonte, fonte, não me leves, não me leves para o mar. As correntezas da vida e os restos do meu amor resvalam numa descida, como a da fonte e da flor. A fonte e a flor, Vicente de Carvalho, em Rosa de Amor, 1923 A fonte e a flor, Vicente de Carvalho, em Rosa de Amor, 1923 A fonte e a flor, Vicente de Carvalho, em Rosa de Amor, 1523